Oi viajantes, eu sou a Isabela do Mania por Viagem e eu te ensino a viajar para qualquer lugar do mundo com conforto e investindo pouco dinheiro. Todos sabem que a fronteira dos Estados Unidos segue fechada para a entrada de voos originados no Brasil. Ela não está fechada para brasileiros, somente para pessoas que tiveram como último destino o Brasil nos últimos 14 dias. E isso pessoal é sem previsão de reabertura. Muitas pessoas que tinham viagem marcada precisaram remarcar ou cancelar a viagem por enquanto. Mas e se eu te contar que existe uma forma de entrar nos Estados Unidos e de quebra ainda voltar vacinado? Olha só gente, ah, realizei meu sonho, viu? Eu sei que você está ansioso para saber como fazer isso, mas antes de eu te contar, você vai soltar o dedinho no like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver conteúdo novo por aqui e você nos ajuda a passar esse conteúdo para mais viajantes e futuros viajantes. Então vamos lá, eu vou te contar tudo o que você precisa saber para você finalmente realizar a sua sonhada viagem para as terras americanas. Os Estados Unidos segue fechado para viagens não essenciais saindo do Brasil. Isso desde maio de 2020. Viagens essenciais ou saindo de outros países estão permitidas. O requisito de entrada é o teste negativo de covid-19 e tem que ser feito em até 72 horas antes do embarque. E você também vai precisar preencher um formulário antes da viagem. Além disso, você não pode ter passado os últimos 14 dias em países não autorizados, que são eles. O Brasil, a África do Sul, a China, a Índia, o Irã, a Irlanda, o Reino Unido e países da Europa. Com exceção de Romênia, Croácia e Bulgária. Mas Isa, como então que eu vou realizar o meu sonho de conhecer os Estados Unidos? Como que eu vou andar pela Times Square, conhecer os parques da Disney ou apostar em um cassino em Las Vegas? Como que eu vou realizar esse sonho de viagem se não podemos entrar nos Estados Unidos? Gente, comece a fazer as malas porque eu trago soluções. A regra é clara. Você não pode entrar nos Estados Unidos se você tiver passado os últimos 14 dias em um dos países não autorizados, que inclui o Brasil. Mas existem alguns países que permitem a entrada de brasileiros e se os Estados Unidos também permitem a entrada vindo desses países, aí está a sua solução. Isa, não entendi. Explica. Calma que eu vou explicar. Eu estou falando de países como o México, por exemplo. Das praias paradisíacas de Cancun, histórica cidade do México, das incríveis ruínas de Tulum. Gente, fiquei com vontade. Você ficou com vontade? É claro. Então, vamos lá. Está permitida a entrada de brasileiros no México. E a documentação exigida é muito simples. Precisa preencher um questionário de fatores de risco antecipadamente e apresentar na chegada. Eu vou deixar o link desse formulário aqui na descrição. Então, ok. Isa, eu vou entrar no México? Mas eu quero ir para os Estados Unidos? Sim. Mas passando 14 dias no México, você tem livre acesso aos Estados Unidos, porque não tem restrições para viajantes que saem do México. Isso mesmo. Você precisa passar 14 dias em um país que tem entrada permitida pelos Estados Unidos. E assim, voilá. Do México, você consegue ir direto para os Estados Unidos. Existem outros países que também estão com a entrada permitida para brasileiros e que também têm acesso aos Estados Unidos. Mas hoje, nós vamos focar no México. Lembrando que é importante ter uma folga nessa permanência de 14 dias, porque essa quantidade de dias é medida em horas. Então, eu recomendo você calcular bem certinho o tempo da sua chegada no México até o seu voo para os Estados Unidos. E também, é importante lembrar que o seu voo do México não pode ter escala nos Estados Unidos. Então, quando você sai do Brasil, você não pode fazer escala em terras americanas. As companhias aéreas ideais são a Copa e Aeroméxico, porque as conexões acontecem no Panamá e no próprio México, que está aberta a brasileiros e para voos vindo do Brasil. E lembrando também que, por mais que você esteja indo do México para os Estados Unidos, o visto americano é exigido para todos os brasileiros. Isa, mais conta. É muito caro ir do México para os Estados Unidos? Não, gente. Uma passagem de ida saindo de Cancun para Miami, por exemplo, vai ficar em torno de 500, 600 reais. E daí você tem a opção de ir e voltar pelo México, ou ir até o México, ir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil de lá. Vou explicar um pouquinho melhor. Então, você pode comprar um voo, por exemplo, Brasil, saindo de São Paulo, tá? São Paulo, Cancun. De Cancun você vai para Nova York. De Nova York você volta para Cancun e daí volta para o Brasil. São dois voos de ida e volta. Ou você pode sair do Brasil com voo de ida para Cancun, com voo de ida para Nova York e um voo de volta de Nova York para o Brasil. Você precisa sempre calcular o custo-benefício. Eu compraria o voo do Brasil para Cancun, de Cancun para Nova York ou Miami, né? Eu estou dando um exemplo. E voltaria dos Estados Unidos para o Brasil, porque daí você economiza tempo, né? Você não tem que voltar para o México para voltar para o Brasil. Então, assim, pessoal, como que ficaria mais ou menos o valor desses trechos? Fazendo uma simulação hoje, sem nenhum tipo de promoção, os valores encontrados foram... São Paulo, Cancun, mais ou menos R$ 1.500. Cancun, Nova York, mais ou menos R$ 600. Nova York, São Paulo, mais ou menos R$ 1.500. Então, o total desse valor fica na faixa de R$ 3.600. Para duas passagens, né? Dois destinos. Se você optar para ir para Miami ao invés de Nova York, os valores diminuem um pouco. O trecho de Cancun para Miami fica em torno ali de R$ 500, R$ 600. E de Miami para o Brasil fica na faixa de R$ 1.200. Então, totaliza R$ 3.300. Dá uma diferença de R$ 300 se for de Nova York ou se você for para Miami, tá? E todos os trechos do Brasil, eu fiz a simulação calculando saída de São Paulo. Tem cidades mais baratas e tem cidades mais caras para você sair do Brasil. Lembrando que mesmo indo de um país com a entrada permitida, os Estados Unidos exigem o teste PCR ou teste antígeno negativo para coronavírus. E esse teste tem que ser feito no máximo 72 horas antes de embarcar. E também você precisa preencher um formulário antes de viajar. Gente, eu recomendo fazer o antígeno rápido, porque ele leva mais ou menos de 20 a 60 minutos para ficar pronto. E esse teste pode até ser feito na unidade móvel dentro do aeroporto de Cancun. E vai custar em média R$ 290 ou R$ 14 se você fizer a conversão. É bem mais em conta do que o PCR. Ao voltar para o Brasil, também é necessário apresentar o teste negativo, né? Então, quando você chega no Brasil, você tem que apresentar o resultado do teste. Mas o Brasil exige o RT-PCR. E também tem que ser feito 72 horas antes do embarque. Mas eu recomendo que vocês façam 48 horas antes, para você não correr o risco de passar daquelas 72 horas e você acabar não conseguindo embarcar. Isa, onde que eu vou fazer esse teste nos Estados Unidos? Em Nova York, o Aeroporto Internacional JFK disponibiliza o teste PCR a mais ou menos R$ 75. Na Flórida, é possível fazer o teste dentro dos aeroportos ou entrar num site, que eu vou deixar aqui na descrição, que te mostra todos os lugares que são aplicados esse teste. E muitos desses lugares acontecem na CVS, né? Acontece a aplicação na CVS, que é uma rede de farmácias americanas que é espalhada por todos os lugares, então fica fácil de achar. Então, gente, se o seu impeditivo de viagem era não conseguir entrar nos Estados Unidos, esse impeditivo acaba aqui. Thaisa, você já me convenceu a conhecer o México. Já sei quais testes fazer. Já sei quanto vai custar a minha passagem. Já sei a documentação necessária. Mas e agora? Me conta. O que eu vou fazer nesses 14 dias no México? Pessoal, eu venho falando do México como base Cancun. Por quê? Porque as passagens aéreas saindo do Brasil são as mais baratas. É o destino mais barato para você ir. Com 14 dias em Cancun e na região, você consegue fazer muitas coisas. Mas eu vou trazer uma sugestão de roteiro. Já tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco da minha viagem para Cancun, onde eu quebrei o mito de que Cancun é um lugar caro, tá? E nessa viagem que eu fiz, eu consegui um roteiro que me fez ter uma viagem inesquecível, investindo o dinheiro que eu tinha na época e que não era muito dinheiro. Então, vamos lá. Vamos planejar juntos essa quarentena de 14 dias no México. Eu recomendo ficar 6 dias em Cancun, 4 dias em Playa e 4 dias em Tulum. O deslocamento entre essas cidades pode ser feito de ônibus. Eu não recomendo aluguel de carro, tá? Tem uma rede de ônibus que é chamada de ADO. Ela faz todos esses trajetos e o custo é bem baixo. E são ônibus bem confortáveis e as rodoviárias normalmente ficam bem nos centros ali das cidades. Então, você consegue até mesmo ir a pé para o hospedagem. Para economizar na hospedagem, já que a gente mencionou hospedagem, principalmente em Cancun, vale a pena conferir o Airbnb, que proporciona hospedagens mais acessíveis, com conforto e ainda tem a possibilidade de você economizar com alimentação, porque os apartamentos têm cozinha, né? Então, se você ficar 14 dias, você com certeza quer economizar com alimentação, né? Que acaba aumentando o custo da viagem. Já em Playa del Carmen, os hotéis e os hostels são muito mais acessíveis, porque Playa não é tão famosa quanto Cancun. E a localização desses hotéis permite que você faça os deslocamentos dentro da cidade a pé. Então, você só vai usar o transporte para passeios que não ficam ali na cidade. Então, se você for nos parques, por exemplo, Xicaré, Explore, Xeu Rá, se você for conhecer Cozumel, você vai precisar de outros tipos de transporte. Tulum, gente, grande mito de hospedagem, cara. Se você for se hospedar nas cabanas à beira-mar, daí você prepara o bolso. E a câmera também, né? Porque o lugar é bonito. Mas, se o seu orçamento for mais reduzido, opte por se hospedar no centrinho de Tulum. Por quê? Porque são muito mais acessíveis os preços dos hotéis. Eu, por exemplo, paguei 476 reais para 4 diárias para 4 pessoas. Isso mesmo. 30 reais por dia por pessoa. São preços incríveis! Sim, gente. Dá para economizar em hospedagem, sim. Claro. O ponto de atenção é que o centro de Tulum não fica na praia. Então, você vai precisar pegar uma van ou um táxi para chegar até as praias, para chegar até as ruínas. Então, é importante analisar o seu estilo de viagem e o custo-benefício da hospedagem com os deslocamentos. Já os passeios, gente, por Cancun ou qualquer outro lugar, vai depender muito do que você gosta de fazer e do seu orçamento. Mas as opções não faltam. Tem cenote, tem parques, tem ilhas, faz mergulho, nada com tartaruga, conhece ruínas. Gente, tem tanta coisa que eu quero viajar. Já está liberado viajar? Já podemos ir? Acabou o vídeo? Gente, vamos lá. Além de você aproveitar uma viagem num lugar incrível, que nem o México, conseguir chegar nos Estados Unidos, eu tenho uma outra boa notícia que com certeza você quer saber. E eu vou te contar. Os Estados Unidos estão praticando o turismo de vacina. Isto é, lugares como a Flórida e Nova York estão vacinando os turistas. Sim, inclusive os brasileiros. É isso mesmo, gente. Você viaja, aproveita e volta com a vacina no braço. Eu tenho certeza que interessa muito a nós brasileiros, né? Os pontos de vacinação já foram instalados nos principais pontos turísticos em Nova York. Então, eu tenho na Times Square, no Central Park, na ponte do Brooklyn. E o imunizante que está sendo aplicado é o da Johnson & Johnson. Então, ele exige somente uma dose e daí possibilita que o turista vai, se vacine e consiga voltar embora. Não precisa ficar esperando uma segunda dose, nem ficar tempão ali, né? Você consegue fazer o seu turismo, que é a intenção de Nova York, retomar o turismo. Então, pessoal, você aproveita os principais pontos turísticos da Big Apple e de quebra, volta vacinado. Mas, Isa, o dólar está tão alto, como que eu vou economizar nos Estados Unidos? Gente, em Nova York, o segredo é se hospedar no Airbnb ou procurar hospedagem nos lugares como Brooklyn ou New Jersey, que são os lugares mais afastados do coração ali de Manhattan, que é o lugar mais caro. Agora, referente ao deslocamento, a melhor forma de andar em Nova York é com o metrô. Um bilhete de uma viagem única custa mais ou menos 3 dólares e é válido por 2 horas. Mas existem cards semanais que deixam esse valor mais acessível. Mas depende, né? Quanto tempo você vai ficar na cidade? Você vai ficar a semana? Então, vale a pena. Gente, um ponto de atenção. Você viu aqueles táxis maravilhosos nos filmes? E daí você fica ali, eu vou entrar no táxi, o táxi é meu, e você entrando no táxi? Gente, você não vai andar de táxi. O trânsito em Nova York é caótico e você não quer passar horas no trânsito. Você quer aproveitar. Então, pega o metrô, que é muito fácil de você entender. É um metrô muito autoexplicativo e ele é muito bom, tá? Além de acessível. Se você quer economizar com passeios, você vai correr no Instagram do Mania por Viagem e vai conferir o post de 10 passeios gratuitos e imperdíveis pra fazer em Nova York. Sim, gente, de graça. Vai passear de graça sim. Corre lá conferir. Gente, terminamos o roteiro por Nova York. E eu sei que você gostou. Nós temos uma viagem planejada pra dois países maravilhosos e de quebra a tão sonhada vacina. Então, gente, solta o dedinho no like, se inscreve no canal pra não perder as próximas dicas e, claro, informações de como viajar nesse momento, porque a gente quer viajar, né? E não deixe de seguir o Mania por Viagem lá no Instagram. É arroba mania por viagem. Lá tem várias dicas, tem informações. Eu sempre tô conversando com vocês nos stories, né? Então, corre lá seguir. Mas, antes de você ir embora, você vai me contar. Está mais ansioso pra conhecer o México, os Estados Unidos ou ser vacinado? Momento de reflexão. Difícil, né? Mas, gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus